No Rio de Janeiro entrou em vigor uma lei que vai punir os clubes de futebol em caso de atos racistas nos estádios. E o estádio de hoje recebe o sociólogo Maurício Moura para falar sobre esse assunto. Boa tarde, Maurício. Seja bem-vindo ao estádio mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. A pergunta é, né? Punir os clubes é a solução? Olha, não é a solução. Não, porque já existe uma lei federal há quase 30 anos, desde 1989, que pune o racismo como crime inafiançável e imprescritível. Eu acho que precisamos punir o infrator, recair as penalidades da lei sobre a pessoa que faz. E como a maioria dos atos infracionais racistas acontecem dentro dos estádios, e há lei também para que os estádios tenham as câmeras, é fácil identificá-los e puni-los. Você acha que com essa lei, os clubes do Rio de Janeiro, que é o caso dessa lei nesse momento, vão se preocupar mais? E que tipo de atitude eles devem tomar para prevenir esses atos racistas, principalmente dentro dos estádios? Eu acredito que isso assuste os clubes, né? Porque tem dinheiro envolvido, a punição, até a partida pode ser suspensa. Então, eu acho que toda medida que venha diminuir, neutralizar ou tentar superar o racismo, ela deve ser bem-vinda. Mas é preciso sabermos se estamos atingindo o cerne do problema. Os clubes ficarão assustados e eles devem usar mais as câmeras de monitoramento, localizar, dar o close na imagem e punir imediatamente o infrator. Com relação ao comportamento humano, Maurício Moura, como justificar um futebol que envolve tanta paixão, tanta emoção, o torcedor tem uma manifestação racista, se ao lado dele tem um torcedor que é negro, se ele tem um ídolo do próprio time que é negro e desenvolve esse lado racista do ser humano? Olha, a questão é complexa, mas eu responderia da seguinte maneira. A psicologia social tem estudado muito o comportamento de massas e das pessoas dentro das multidões. E conclui o seguinte. Primeiro, o preconceito cega as pessoas. Há casos, como daquela menina do Rio Grande do Sul que xingou o aranha de macaco, como ela depois não se reconhecia nas imagens. Então, a psicologia social diz que o preconceito cega. E ao indivíduo se sentir cego, ele comete delitos e transgressões que nem ele reconheceria. E um segundo aspecto é que na multidão os indivíduos se sentem na invisibilidade, se sentem escondidos e acham que ali podem cometer todo tipo de comportamento que normalmente não cometem na sua vida individual ou em pequenos grupos. A multidão acentua, a paixão acentua também. E futebol é multidão apaixonada. Portanto, cega e acentua as possibilidades de transgressão e de ultrapassagem de limites. Obrigada pela sua participação. Muitíssima obrigada e uma boa tarde para você. Muito obrigado, boa tarde.